Você vai com certeza ficar surpreso com o que aconteceu com o atacante Rigoni no ano de 2024. Emiliano Rigoni é um atacante argentino que ficou conhecido no Brasil por uma curta e boa passagem pelo São Paulo. Ele defendeu o tricolor entre 2021 e 2022, tendo 13 gols e 9 assistências em 70 jogos ao todo. Em julho de 2022, após uma grande queda de rendimento no São Paulo, o argentino foi negociado com o Austin, um time dos Estados Unidos. Ele está no time norte-americano até hoje, porém com números muito ruins. São apenas 5 gols em 52 jogos por lá e tem contrato só até dezembro desse ano. Hoje, aos 31 anos, como não está em boa fase nos gramados, Rigoni tem se arriscado no mundo dos negócios. Ele tem um time de esportes virtuais chamado Velox e é investidor de uma banda de seus amigos argentinos. A la player!